E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kaique e assistiu todos os vídeos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero saber quem do outro lado gosta de gacha Se você gosta, deixa o likezão maroto que é muito potente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Assim nós conseguimos mostrar aqui pra plataforma que gostamos muito de gacha E o conteúdo tem que permanecer aqui pra gente assistir junto, fechou? Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo que você deixou um coração no seu comentário E aproveite e me siga lá no Instagram, arroba casildes Me envie pro DM qual historinha você mais gosta Quem sabe não conseguimos estar reagindo juntos E agora bora pra historinha de hoje que é Minha Noiva Essa história ela foi criada pela Vika Otaku O link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela Se eu tiver falado o nome errado me desculpa Mas é isso gente, agora vamos contar na T3 e começar juntas É um, é dois, é três e começou O senhor, sua noiva chegou Manda ela entrar Olá, sou a... O que que tá acontecendo? Prazer, sou a Naomi Boa sorte pra se livrar dela Por que você está bravo? Sabe dirigir? Meio que... Entra nesse carro e some da minha vida Eu não posso Entra logo e some Ok Quarenta minutos depois Cuida da sua namorada Alguém podia se machucar Pode deixar que eu vou cuidar bem dela Vamos amor Me desculpa Cala a boca Você mora sozinho aqui? Sim Eu sinto muito E aonde é a sua casa? Meio que... Seu pai disse que eu ia morar contigo Sai daqui Gente, mas como assim eles vão casar e... Por que não sinto raiva pra manipular ela? Está tudo bem? Espero que trouxe roupa pra dormir Quarto de hóspedes te espera Eu vou conseguir Dia seguinte Bom dia que... Não temos intimidade Apenas me ignore e eu te ignoro Tenho que te pedir um favor Pode me levar pra encontrar minhas amigas? Tem táxi, Uber e ônibus nesse mundo E você? Vou chamar alguém pra te levar então Agora me deixa Obrigada Oi meninas Desde quando você virou a noiva dele? Desde que quando ele me pediu a mão Minha bebê cresceu Você sabe quantas noivas ele já teve? Quanto? Cinquenta e ônibus? Eita Será que uma delas é as que estão sentadas encarando nós? Bye Parece que teu motorista chegou Bye Será que ela tava falando da gente Que tá aqui assistindo, meus amigos? Vinte minutos Cinquenta minutos Uma hora O Tony vai me matar Celular Seu celular está tocando, Tony Menina chata Sua noiva? Quem mais seria, Josh? Uai O que será que ela quer? Não me interessa Celular desligando Não Eu vou morrer Espero que esteja perto Posso confessar que sua noiva é insistente Ela ligou até pro escritório Vai ser difícil ela largar do teu pé É que nem tirar doce de criança Senhor Sua noiva está aqui Tirar doce de criança? Olá, Josh Cadê os teus sapatos? Longa história Oi, Tony Fala logo Depois de explicar Tudo isso por o... Perdi a raiva de novo Esquece Só não me fale que perdeu os sapatos Pelo menos podiam me dar uma noiva responsável O que está feliz? É apenas uma sapatilha Errado É especial essas sapatilhas Porque veio de você Desculpa Tony, está na hora de irmos embora Que bom Josh, você bebeu para suas bochechas estar vermelhas? Que tal de irmos beber? Bora Olha que lua linda Amor Amor? Tony nunca teve o amor Ele tem eu Para poder brincar com seus sentimentos Amor, isso é mentira, né? Xiii Está tendo que cuidar da bebinha, gente Meu Deus Ela acordou Para de olhar para mim Desculpa Não vai trabalhar hoje? Não Podemos ir be... Beber, não Você bebeu cerveja ontem e... Eu não fiz loucura, né? Sempre que eu bebo faço doideiras Então aquilo que você fez foi o básico? Então podemos ir comer alguma coisa A minha amiga tem uma lancheirinha ótima Pode pagar, você paga Lorena Eu estou trabal... Tony? Vocês se conhecem? Já está cheio para vocês comerem aqui Lo... Vamos comer em outro lugar Xiii Ei O que foi aquilo? Eu não vou comer lá O que eu te fiz... Eu estou te magoando Pode falar Só troca de roupa Ela está me trazendo lembranças Então me espera Minha barriga está cheia Espero que fique quieta agora Então vou te contar sobre os meus pais Vou resolver umas coisas Pode... Pedir para alguém buscar você E se acontecer aquilo de novo? Dessa vez vou atender o celular Iiii... Obrigada, Tony Desculpa o atraso, madame Ah, você... Se eu soubesse que seria você Atrasar mais O que quis dizer com isso? Nada, não Ah, Josh Você conhece uma menina chamada Lorena? Olho roxo? Sim Como você conhece ela? Ela é uma das minhas amigas Josh, você está bem? Só fica longe dela Por quê? Só fica Pedi para buscar ela Não mandar nela Precisamos conversar Quê? Você conversou com aquela diabo? Você sabe que... Vou me casar com a Naomi Assim, a Lorena não vai matar ninguém Você vai se casar só por isso? A Naomi é sensível Sabe que dor que ela vai sentir Se souber que você vai se casar? Com ela por causa da Lorena Não me interessa A Naomi é especial Então se case com ela Que nem você quase se casou com a Lorena? Não vamos brigar de novo por isso Ok Vocês estão bem? Ouvi uns gritos Vou indo Mas é cedo Já que você insiste O bebê sabe onde é a porta, né? Mas a professora quer que eu fique mais O diretor não quer O que é isso, gente? Quem disse que você é o diretor? Não precisa dizer Eu sou mesmo assim Meninos Meninos O que? Vocês dois são bebês? Principalmente você E você é o meu principal fofinho Professora, prefere eu Gente, o que é isso? Deus de abraços Josh, vai logo embora, vai Tchau Tchau, meu fofinho Tchau, minha bonequinha O que é isso, gente? Quer ir junto com ele? Claro que não Preciso cuidar do meu bebê Ei, volta aqui Agora você não sai Celular tocou? É o teu Alô? Você está aqui? Já estou indo Pode me dar carona até o aeroporto? Por quê? Tenho que ver alguém Quem? Pode ficar tranquilo Só vou ver ele Ele? Ele quem? Irmão mais novo da Lorena Continua Gente, mas Mano, o que é essa Lorena? O que ela tanto fez Para eles? Porque é como se ela fosse um monstro Toda vez que falassem dela Meu querido, eles entrassem em choque Meus amigos Essa história tem continuação E se vocês querem assistir junto comigo Vamos tentar bater 6 mil likes Assim que a gente conseguir bater a metinha Eu já trago para vocês o próximo episódio Fechou? Então vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!